Quando eu falar de amor com você Quero ver o seu rosto brilhar de paixão Na mais pura emoção Os seus olhos tão lindos sorrindo Velhos sonhos se abraçarão E felizes juntos seguirão A procura desse amor Não vou chorar, vou sorrir Porque eu sei que esse amor nunca morrerá Vai fazer o coração em delírio se apaixonar É amor pra se amar É a vida pra se alegrar Vai lá, vai lá, dança, dança Roda, roda Vem pra roda morena Vem comigo brincar Que vou bombar Vai lá, vai lá, dança, dança Roda, roda Vem pra rever seu amor E a saudade matar Quando eu falar de amor com você Quero ver o seu rosto brilhar de paixão Na mais pura emoção Os seus olhos tão lindos sorrindo Velhos sonhos se abraçarão E felizes juntos seguirão Na procura desse amor Não vou chorar, vou sorrir Porque eu sei que esse amor nunca morrerá Vai fazer o coração em delírio se apaixonar É amor pra se amar É a vida pra se alegrar Vai lá, vai lá, dança, dança Roda, roda Vem pra roda morena Vem comigo brincar Que vou bombar Vai lá, vai lá, dança, dança Roda, roda Vem pra rever seu amor E a saudade matar Vai lá, vai lá, dança, dança Roda, roda Vem pra roda morena Vem comigo brincar Que vou bombar Vai lá, vai lá, dança, dança Roda, roda Vem pra rever seu amor E a saudade matar